O Brasil é o país das águas. Você sabia? Com um litoral de 7.400 quilômetros voltado para o Atlântico, com portos profundos, essenciais para a exportação e desenvolvimento da economia brasileira. Mas e os rios? Você conhece a grande importância deles? A Bacia do Paraná, por exemplo, com 14 rios, na região sudeste e centro-sul do país, possui 870 mil quilômetros quadrados, onde o transporte fluvial é vital para o escoamento do agronegócio. A Hidrovia Tietê-Paraná, com 1.800 quilômetros, é uma das rotas mais importantes para a economia de sete estados. O Rio Paraná é fundamental na geração de energia. Ele abastece o reservatório de Itaipu, responsável por cerca de 20% de toda a produção elétrica do país. Além das águas superficiais, o Brasil possui outro privilégio ambiental e econômico, o Aquífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo, que alimenta rios e lagos no centro da América do Sul, no subsolo dos municípios populosos do interior do Brasil, com uso doméstico, industrial e agropecuário. Esse gigantesco reservatório subterrâneo de água doce, por sua formação geológica, acumula um volume de 55 mil quilômetros cúbicos de água da chuva, que se infiltra por fissuras no solo e nas rochas, com profundidade de 1.800 metros e extensão de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Equivale à soma dos territórios da França, Itália e Espanha. Seja para o transporte, energia ou abastecimento, os rios são uma importante riqueza brasileira e a Marinha está presente para formar os fluviários, proteger nossos rios e garantir a segurança dos navegantes e ampliar a mentalidade fluvial. Projeto Audiovisual de Mentalidade Marítima. Patrocínio Vale.